Música Capão Bonito é a cidade sede da empresa JGS Transportes. A JGS transporta cerca de 8 mil toneladas de cimento por mês. O transportador tem escaneas séries 3 e 4 em sua frota. A distribuição de cimento para a região vem crescendo a cada ano. Com a preparação para os eventos, como a Copa do Mundo e Olimpíadas, o trabalho não pode parar. Os caminhões funcionam praticamente 24 horas por dia. A disponibilidade dos caminhões é um dos motivos que fez Rogério escolher as casas Scania quando precisava de peças para os veículos da frota. Na verdade o mercado está aquecido, né? E os caminhões têm que estar em dia. Por isso é vantagem de fazer serviço nas funcionárias. Você está usando peça original, você não está tendo problema de caminhão estar parando, então está produzindo, não para. No funcionário você sabe que está pondo a melhor peça, está tendo o melhor serviço por conta dos mecanismos serem treinados pela fábrica. Então, para o caminhão é o melhor. E consequentemente, como eu falei, né? Você sabe que você não vai ter problema em estrada, com mão de obra não qualificada. Você usando as casas e as peças originais, sem problema. A campanha Velhos Amigos Série 13 e 4 fez tanto sucesso que foi relançada com preços ainda mais atrativos. Aquela história de que concessionária é só para caminhões novos já ficou no passado. Os velhos amigos voltam às casas Scania para ter maior vida útil das peças e garantir a valorização do veículo. Bom, essa campanha é muito boa. Pela quantidade de veículos que tem rodando aí hoje, né? Série 3 e Série 4. Você colocando que nem expõe à disposição essas peças com preços promocionais, você pode estar no meu caso, eu compro e posso estar até guardando. Com peças Scania, ele economiza, garantindo a disponibilidade da frota e maior produtividade para a empresa, além da segurança para os motoristas. Muitos, por sejam caminhões mais de ano avançado, vão na paralela. Se criou até um mito, né? A peça original é bem mais cara. Mas não é. De repente, ele põe nessas promoções mesmo as peças originais, que são mais baratas do que, muitas vezes, a paralela. Só que você sabe que você está pondo uma coisa de qualidade, né? E que você não vai ter problema. Original é original, né? A promoção de peças para os velhos amigos atendem clientes com caminhões fabricados entre 1981 e 1998. A Scania investiu para promover maior comodidade, economia e confiança aos transportadores e autônomos. Em 2010, a LTT divulgou uma estatística onde 44% da frota circulante atual tem mais de 20 anos. Utilizando essas informações e a necessidade de manutenção desta frota, a Scania lançou a promoção Boas Notícias para Velhos Amigos. Hoje é possível entrar em qualquer concessionária do Brasil e ver veículos antigos recebendo o mesmo atendimento que veículos novos, com preços muito competitivos. E com isso, acabamos de vez com o preconceito de que concessionária só atende veículos novos. Concessionária atende qualquer veículo Scania, independente do tempo de estrada e idade do veículo. Um benefício que se completa com a garantia de um ano das peças Scania e com a garantia dos serviços de mão de obra capacitada. Às vezes, o barato sai caro. As peças do paralelo, além de durar bem menos, não são totalmente adaptáveis à estrutura do caminhão. Não foram projetadas junto às outras peças Scania. E ao misturarmos peças diferentes do projeto inicial, o cliente corre o risco de ter peças originais Scania danificadas por uma peça do paralelo. Aí, o prejuízo acaba sendo muito maior. As casas Scania possuem mão de obra especializada, colaboradores treinados na fábrica para manter o seu Scania com as mesmas características de quando ele era zero quilômetro. Mais informações sobre essa promoção para os velhos amigos da Scania, ligue no 0800-770-0059 e saiba qual a casa mais próxima de você.